A Olimpíada de Raciocínio da MindLab, ela faz parte do conteúdo trabalhado no currículo para o desenvolvimento de habilidades. É um momento de integração entre os alunos, entre as escolas, entre estados e entre vários países. Nós teremos essa continuidade desse projeto que foi excelente, ajudou na formação e na melhoria do IDEB da cidade. São jogos de raciocínio e estratégias em que as crianças evoluem aprendendo e brincando. Esse programa que foi criado pela Secretaria de Educação, que fortalece o raciocínio, estimula o aprendizado, para nós, sem dúvida nenhuma, é uma das melhores ferramentas para auxiliar no conhecimento e preparação dos nossos alunos. Essas Olimpíadas, em parceria com a MindLab, têm fortalecido e muito a educação do nosso município de São Sebastião. Prefeitura de São Sebastião. Juntos é possível. Legenda Adriana Zanotto